Eu tenho um plano, velho. Um mais strong que o outro, mano. Como é que pode? Eu tenho um plano, cara. Ô, Rando, sabotando. Boa. Mano, meu Deus. Vamos tomar 4x pro Nemez. O Miato ficou 10 anos no... Nossa, o Miato jogou. Vamos me salvar, coca-rego. Tem que quebrar, velho? Nossa, o Nemez se perdeu na fumaça. Sucesso, sucesso. O Miato jogou, moleque. Vamos. Salvei. Salvei. Nice, salvei e-mail, salvei e-mail. Errou? O plano deu certo. Galera? O Vant ficou. Será que eu quase fiquei? Nossa! Nossa! Acertei, eu tenho a minha graça. Deixou. 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 Porque o cara acertou fogo na cagada. Deixou. Deixou. É o Demorish que eu não merito. É o Demorish que falou que eu era ruim. Você é inquebrável, Miato? Não tinha fumaça nenhuma. O que isso está falando? Meio. Eu levanto o Miato, hein? Ok, estou na LTE. Eu chego 6, hein. e é isso que curar por aí e já já vende não é a mulher roma de agarca ele é console amigo você balança ainda e é não tem que ver que tá o Van eu saio por favor aí tá lançadas? tem letal mesmo, tá vindo em mim que eu peguei esse gem espero que tenha uma paris aqui tem que ser eu amigas, vamos jogar uma partida depois com o Bic tudo estourado não, é isso galera, eu tenho três ele toma a big abrir eu to fazendo geral check aqui eu to trovo mano, trazer pra cá não tem jeito a mim mano ele guiou, ele guiou, ele guiou do nada ele guiou, ele guiou do nada ele se bumpa igual o cu dele ele toma a abrida as folhinhas meu deus ô galera, to no gen do circo não, eu não vou ver vou, vou no circo eu não vou ver Compramos todas as usadas. O buraco é um lado, é isso. Não. Agora ele bate o buraco. Cuidado. Trabalha aí, é horrível. Ele... Tá chutando o meu gen do circuit. Chega, chega, chega. Ah, eu quebrei com o demo, mano. Ah, mano, eu errei o buraco. Ah, mano, eu errei o buraco. De flavor, mano. Ai, mano, eu tô passando mal, né? Oxe, o que ele fez? Nossa, humilhado pela Sable, mano. Vem no gen do circuit aqui, me ajuda a poupar. Por favor. Bojack, você vai cair. Olha no mind. Meu Deus, você tava no mind? Nossa, ele achou o Bojack, fudeu. Não, ele vem em mim, Bojack, tá de boa. Não, eu tô. Fala, Deus. Dracalys, tu precisa salvar a partida agora, tá? Só avisando. Hum... Amigos, não tinha como. É se começar o gen porque é tão caraca. Esse filho é de uma puta. Se logou, eu tô indo pra vocês. Eu vim fazer um anúncio. O Bojack tá quase 9 e 9. O Bojack tá quase 9 e 9. É, errou todos os bumps do mundo aqui. Foi no dem, 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 foi no dem. Não sei, porra. Oê, tá vendo a hora, mas o cara é hack. Deixa eu levantar o Wander. É bem cheater, né? Vou aplicar um double heal aqui. Deu Wander. Ok. Meu Deus, me levanta, pelo amor de Deus. O Bojack me travou, ele fez o seu favor. Ah, mano. Faça, faça, faça que eu tô aqui. Nossa, tem blood flavor. Boa. Tenho made for this, mano. Boa, porra. Não posso, porra? Amigos, eu moro. Pra nada, vem com vocês. Muito fácil. Meu Deus. O cara quebrou o microfone. O mic do dem morreu. Boa. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vem, vem, vem. Ah, e o light? Puxa. Tem que fazer um pitch stop no mic do dem antes, mano. Tem que levar pra assistência até. Alô, tá me ouvindo? Opa. Opa, demo. Quanto tempo? Bah. Por que vocês não estão me respondendo na frente? Tá brincando? Também? Brincou em mim. Tá. Ela tá no meio, eu acho. Quer que eu salve ou o quê? Tava inimindo o 6 aqui. Pode salvar, Batata. Você é mais esperto, Boja. Calma. Tô puxando o 9. O que eu já quero fazer zinho? Já me cura, Batata. Pode não pegar a gente. Ah, tá ok. Pode falar. Só joga, eu não acredito, mano. O que é isso? Cuidada lá, eu acho que nunca vende. Tchau, Bler. Tchau. Tchau, Bler. Tchau. Tchau, Bler. Tchau, Bler. O que é isso, Wander? Eu tenho amor a minha família. Ele está aqui o Procurador. Tudo que fizeram com o meu clã e meu irmão. O meu irmão que eu vi. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Ah, agora meu exército. Ajudou. Pega a zaga do Flamengo. Ele me acertou. Eu acho que vou abrir a porta. Mas a zaga do Flamengo está boa. Eles não tomaram gol, Bajak. Eu tanquei o Vand pra chegar na mente. É, tava em mim aqui. Vamos salvar... Deixa eu decorar o teu emmix. Eu vou check, eu vou check. Eu testo um planidinho aqui, velho. Deixa eu poupar o emmix. Fazer uma boa. Cortar ou não? Tô 0. Tô tendo aziol aqui, mano. Tá, mano. Vou dar o W na primeira oportunidade que eu tive. É que eu consigo travar. Confiei no Batata, monstro. Onde é a opção? Check. Confiei no B8 Mishkent. Depois de 4 anos, o Vand confiei no B8 Mishkent. É, mano. Um boom, boom totten é coisa boa. Não, boom totten é a prol, pô. Não é nada, reset. É melhor o Remix. O Botanic. Acho que ele vai ser o Botanic. Quem que vai me salvar? Deixa eu ver se a Micaela... A Micaela tá vindo, mas acho que ela vai se assustar com o Raid Terror. Que que vai? Não, a Micaela tá vindo. Não, a Micaela tá vindo. Não, a Micaela tá vindo. Não, a Micaela tá com medo do Raid Terror. Nossa, é ovo pra caralho isso. A Micaela não salva, acho. Deixa eu ver. Relaxa, relaxa. Não, a Micaela tá vindo. Muito bem, deixa eu ver. Não, né? Errou Vai pegar a gente, hein, bom Pega esse bicho, não Vamos até Amigo, Carl Nossa, tô acabando com ele aqui, mano Deixa eu dracar e saio na minha cheese, mano Tem ovo, né Se eu chego, é alto Isso, mano É isso, mano Tem 680 amigos, caralho Não, calma Eita, vou bodyblock Vou achar que tem bodyblock, né, sem querer Relaxa, relaxa Deixa eu levantar isso, hein Que flick Mano, esse flick foi zica Ô, roubado igual, não Sério, que perk ridículo Ah, tem Franklin Ela tem Franklin Ela tem Franklin Inacreditável Macro dele Ó Não me achou, não me achou Caralho Caralho, vou popar o gen aqui Só que alguém salvou Ô, galera Ah, pode popar Eu não sei onde é que tá o demo O demo não falou Não, eu peguei o gen Não tá vendo que ele tá aí gen, não Eu também tô Eu falei, tô certo Mas eu peguei gen antes de você, mano Mas tem que falar O deck você pegou gen Ele botou gancho Botou gancho Foi no vande Tá no vande A gente tá bem morto Só o salve aí que eu tô falando de mapa Meu gen deu deadlock, né Vou pegar o seu, drogante Pô, salve o bojá Vai lá no set me Não, vai pra mim, mano No set eu tenho um rei leão aqui Ele vai por aqui não, velho Ah, não, é esse gancho aí É esse gancho aí Ah Ah Nossa, sai, eu sai, eu sai, eu sai Ah Sai, eu sai, eu sai Eu tenho reset to insta no meio, Bojack Vem aqui, po Poxinho que foi popada Se quer seu peir res é mais Piker Noice Noice Arigato Vou pegar a dupla man. Mano, tem um... Uma cigarra morrendo aqui na... Não é a Dawn Rosa, não é a Dawn Rosa. Não, eu falei que não era, porque ele... Deu mais de 3, mas... Aham. Ele pulou um TD, Alita. It's over para os gatinhas. Vamos tentar travar ele, Bojack. Nossa, ele passou. Quase, hein. Calma, calma. Enrola ele, que eu levanto no iguana aí. Todos são felizes. Oxe, ele... Calma, calma, só recupera. Faz ele errar o hit, o Dra. Eu levanto, eu levanto. Não morreu, não morreu. Não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Ele tomou o crown, tio. É, blitzão. Dá para travar ele. Ah, nem tentou. Mais uma vez o iguana salvando o dia. Melhor break do jogo.